Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para você a cor de rena que eu vou usar nesta sobrancelha. Tá vendo que é uma sobrancelha que ela precisa de um design, ela tá precisando de um formato, né? Ela tem um pelo loura escuro, olha, eu vou aproximar bem para vocês verem, tá? Então, nessa cliente eu vou estar usando o castanho médio, tá? Vou estar usando a cor castanho médio da Glence, da marca Glence. Então, eu daqui a pouquinho vou estar mostrando a cor que vai estar dando esse pigmento de rena nesta tonalidade de sobrancelhas. Então, o primeiro passo, tá? Eu vou estar utilizando esse produto aqui, que é um sabonete facial refrescante, tá? Esse sabonete, ele tem propriedades maravilhosas para a pele, para a sobrancelha, tá? Ele tem uma alta tecnologia antioxidante, tá? Ele é um poderoso sabonete facial com amamelis, chá verde, seiva mel, mantém o equilíbrio da oleosidade da pele, ele vai limpar essa pele, ele vai proteger essa pele profundamente, tá? Seu exclusivo bico esfumador, esfumador, desculpa, permite que o produto seja distribuído uniformemente por todo o rosto. Olha, você tá vendo isso daqui, ó? Então, aqui é o bico dele, tá? Onde ele vai estar higienizando, tá? Vou estar mostrando aqui, ó, pra vocês. Ó, a gente dá uma apertinha aqui, ó, viu que saiu o produto? Então, e você pode estar, ó, higienizando em movimentos circulares, tirando toda a sujidade das sobrancelhas da sua cliente, tá? E se a sua cliente quiser, que é o caso dessa cliente aqui, você pode estar higienizando toda a pele dela. Pronto, pessoal, o design já está pronto, pra gente poder estar aplicando a rena. Oi, pessoal! Agora eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço a preparação da rena glense, tá? A rena glense, eu vou estar usando aqui a castanho médio, tá? É... Eu vou estar usando a rena, né? O fixador da rena. É... Eu uso essa pazinha aqui, ela já vem com a medida certinha. Eu uso uma pazinha de rena dentro desse draping, tá? É... É... Que já vem a medida certinha. E eu uso esses pauzinhos de laranjeira, tá? Você encontra em casa de manicure, né? Que é pra estar limpando ali o design da cliente. Aqui é um palitinho de dente. E aqui é um pincelzinho que eu tinha de um... De uma soluçãozinha de sombracelhas que acabou, e eu gosto muito desse pincelzinho. Porque quando as sombracelhas são crespas, gente, é muito importante vocês usarem um palitinho de dente, porque ele vai por dentro dos fios. Eu vou estar fazendo uma demonstração pra vocês no decorrer aqui do vídeo. É... Então, pessoal, o que que acontece, né? Eu vou pegar aqui... E também eu gosto muito de usar o soro fisiológico, que algumas designers, né? Não gostam, mas eu nunca tive problema nos meus designs com o soro fisiológico. Tá? Então, eu vou estar pegando aqui, né? Uma pazinha de rena. Olha, é muito importante a sua rena ficar fechadinha e, se possível, guardada em um local escuro. Isso evita a oxidação da rena, tá bom? Olha, aqui eu peguei, tá vendo? Uma pazinha da rena. Tá? Assim que você terminar de colocar a rena dentro do draping, você fecha ela imediatamente, tá? Quanto menos ela ter contato com o ar, melhor, para ela não vir a oxidar. Gente, eu vou estar usando quatro gotinhas. Uma, duas, três, quatro gotinhas do fixador. Da própria rena, tá? Da mesma marca. E agora, pessoal, eu vou estar usando, tá? Esse batedorzinho de rena aqui. Porque ele vai fazer melhor a mistura da rena. Isso vai evitar que ela crie... Que ela fique com aqueles gruminhos, tá bom? Então, você liga e vai batendo sua rena. Olha, tá vendo? Ela chega nessa textura. Se você achar que ela ficou grossa, você pode estar adicionando uma gotinha da solução fisiológica, tá? Então, eu tô achando que ela tá, assim, muito, muito grossinha. Eu vou adicionar aqui, tá? Uma gotinha da solução fisiológica. Olha. Uma gotinha. Caiu até um pouquinho mais que uma gotinha, mas foi uma coisinha assim bem pouca. Não tem problema, tá vendo? Olha, eu quero ela. Deixa eu mostrar aqui melhor. Nessa textura aqui. Tá? Mais a cosa, um pouquinho. Tipo uma textura de um ketchup, tá vendo? Parece um ketchupzinho, ó. Nessa textura que eu quero a rena, tá bom? Lembra o que eu falei pra vocês do palitinho de dente? Então, pessoal, o palitinho de dente, observa só esses pelinhos, tá? Se você reparar, é um pelinho um pouquinho crespo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai vir com a rena, né? Palitinho. Você vai sujar aqui o palitinho. Eu gosto sempre de começar aqui pela cauda, tá? Então, você vai indo, ó, depositando a rena com o palitinho. Tá? Vai depositando a rena com o palitinho. E você vai indo, ó, por debaixo do fio. Você tá vendo aqui o fio pro alto? Muitas das vezes, quando usamos o pincel, então, o... A rena, ela fica sobre o fio. Mas ela não pigmenta essa pele. Tá? Então, muitas das vezes eu trabalho o palitinho de dente e depois também, em certas áreas, eu uso o pincel. Tá? Onde eu vejo que dá pra pigmentar a pele. Mas não dando, use o palitinho de dente até que você observe que a rena tá fixa na pele. Tá vendo aqui os ferinhos? Mas se você reparar aqui, ó. Não, não sei se vai dar pra ver... Deixa eu desfocar aqui. Pronto, deu pra ver. Tá vendo? A rena está na pele da minha cliente. É isso que eu preciso pra ter a rena uma boa fixação. Tá bom? Então, pessoal, já coloquei a rena nela, tá? E agora eu vou estar retirando essa rena. Ela não gosta da rena muito marcada. Então, eu deixei por 10 minutos, tá bom? Então, eu gosto de colocar um algodão úmido, tá? Tá com soro fisiológico. Você pode estar usando uma água filtrada, uma água mineral. Mas evita a água da bica, por causa do cloro. E assim, olha, você vai apertar, tá? Na hora de retirar a rena, você vai apertar esse soro. E você vai retirar a rena, olha, arrastando ela. Tá vendo? Arrastando. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu estou aqui gravando sozinha, né? Então, eu não tenho quem segure aqui a câmera, tá? Mas, ó, é sempre assim, olha. Arrastando a rena na pele. Como eu falei, essa cliente não gosta da rena muito marcada, tá? Então, pra tonalidade dela, essa tonalidade aqui, dá uma viradinha. Pra ela, tá o ideal. Aqui tá vermelhinho, porque ela tá com umas espinhas, tá? Pode virar. Tá? Mas, já dá pra você ver uma boa diferença nesse design, né? Do antes pro depois. Então, pessoal, aí está finalizada a rena dela, tá? Eu usei a rena da Glence, tá? Castanho médio. Dá uma viradinha pra cá. Pessoal, vê sua sobrancelha. Não ficou? Tá? Eu usei a rena da Glence. Não deixei ela marcar muito. Deixei ela por apenas oito minutinhos, tá? E uma dica que eu vou dar. Pode ficar aqui mesmo, né? Paradinha. É uma dica que eu vou dar pra vocês. Se você é iniciante, tá? Como designer de sobrancelha. Só use a rena Glence quando você tiver bastante experiência com rena. Porque ela é uma rena que pigmenta muito rápido. Então, se você não tem uma certa experiência, de repente você pode acabar manchando ali a pele da cliente. Porque na hora que você vai pra retirar, de repente, alguma coisinha que você tenha borrado, pode ser que aquela mancha fique ali. Entendeu? Então, assim, rena Glence é uma rena indicada para profissionais que já tem uma certa experiência com rena. Mas é uma rena muito boa, maravilhosa. Apesar de que em fixação, a minha rena preferida é a rena dele e dela. Então, é isso, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho da rena Glence, tá? No tom castanho médio para um pelo loura escuro, tá? E aqui foi a tonalidade que nós conseguimos alcançar. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!